E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, bora continuar a nossa aventura aqui com o Robert Wall, o nosso guerreiro destemido. Estamos no dia 21. Cara, eu fiz bastante coisa aqui nesses últimos dias aí. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu andei fazendo. Descobri, descobri não, né? Acabei vendo algumas coisas aqui que atrapalham o Mike. O Mike não é tão inteligente assim, então ele às vezes acaba atrapalhando um pouco. Atrapalhando não, né? Ele acaba deixando de fazer algumas coisas por conta do tipo de construção que a gente vai fazendo. Bom, eu acabei de ligar. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada naquilo ali, tá vendo? Os caras já estão ali, então já vamos pra cima deles. Porque senão eles atacam a gente. Aqui, já descobri um jeito de pegar eles, de atacar eles. Vai, filhote, vem cá. Vamos lá, bora, 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 bora. Aqui, ó, isso aqui é essencial. Aí, ó, um já era. Bora, outro já era. Não, não, não. Ô, filho, ô, fella. Vem cá. Aí, beleza. Aí, aqui, ó, o que que acontece? É o melhor jeito de você se defender deles. Lembra que eu tinha falado que o... Aí, ele... E o Mike, eu deixo ele pra arrumar, ó. Ele já vai arrumando os nossos... É, os nossos spikes aqui, né? Os espetos. Cara, é o melhor jeito que eu descobri é fazer esses caras aqui. Porque nesse aqui, ó, ele não dura muito, tá? Eles acabam, quebra. Então, é... Tô gastando aqui e fazendo esses caras aqui. Eu não sei se vocês entenderam, mas é isso aí. O melhor jeito que eu vi pra se defender desses ataques deles aí é assim. Beleza? Então, aqui, ó, fiz esse aqui também. Por quê? O que que eu tinha feito antes? Se eu tinha feito aqui, pra eles virem atacar aqui, ó. E eu ficar aqui atrás. Mas não precisa. É só ficar aqui em cima aqui. Talvez esse aqui, eu não sei se eu vou fazer, então, em volta da base inteira. Eu fazendo esse aqui, que é muito mais barato. Tudo bem que esse aqui também não é difícil de fazer, não. É... É lingote de ferro e fragmento. O problema é o lingote, que são três. Mas esse aqui, ó. Esse daqui só... São 20 fragmentos. Esse aqui é caro pra fazer o... O spike de ferro aqui. Porque esse aqui, o resto aqui é facinho de fazer. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui de como eu acabei montando a base, mexendo na base aqui. Então, bora lá dar uma olhada de como é que ficou. Vamos ver se vocês aprovam agora, né? Se tá melhorzinho a nossa base. Beleza? Bom, aqui a entrada. Pra quem não viu, coloquei uma porta aqui agora. Não tinha antes. Fiz aqui o nosso depósito. Aí, aqui agora tem o depósito, ó. É... Micelândias, corda, plástico. Como eu ainda vou vender gasolina... Cadê? Ainda vou vender essas gasolinas aqui. Eu tenho... Eu tô... Ocupando um baú desse aqui. Então, algumas coisas eu tô dividindo. Tipo, aqui tem gasolina também. Os eletrônicos. Plástico. Que aí tem combustível também. Que deveria ser junto com esse aqui. É... Aqui eu ainda preciso dar uma melhorada nessa distribuição aqui de recursos. Tá? E aqui eu fiz os nossos depósitos, né? As estantes dos lingotes. Beleza? Então, ó. Já tem alumínio... Tem... Aço, chumbo, cobalto, alumínio... É... Cobre e ferro. Beleza? Bom, deixa eu só pegar esse carinha aqui. Já pego as penas dele aqui. Tá. Aqui. É... Sério mesmo que eu fiquei pesado, velho? Ah, mas também... Olha como é que eu tô. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Começa aqui. Beleza. Tá. São... É... Esse aqui eu tô fazendo direto. Só que eu pedi pro Mike não pegar pedra. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui um problema. Lembra que eu fiz essas torres aqui? Eu fiz uma torre em cada lado aqui. E aí o que acontece? O Mike, ele chega pra ir pegar a tora. Ou pra pegar pedra. Enfim. Qualquer um dos dois. É... Ele chega. Ele fica parado aqui, ó. Aí ele não se mexe. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma porta em cada... Em cada uma das torres aqui, ó. Em todas as torres eu fiz uma porta. Por quê? É... Senão ele fica parado. E aí ele parou de pegar a tora e parou de pegar a pedra. Então tava me atrapalhando demais. Isso daí. Aqui em cima. Eu acabei fechando aqui. Agora... Agora é começar a fazer o... O telhado. Que aí aqui eu já fiz o... O esboço dele aqui. Bom. Tamo com dois ursos aqui e um guaximim. Aqui a mesma coisa. Tá. Beleza. É... E aí o que que eu ia fazer? Ele não tava... Ele não tava abastecendo. Eu tava usando as torres e ele não tava abastecendo. Principalmente tava me dando problema aqui, ó. Nesse carinha aqui, ó. Beleza? Tá. O que mais? Ahn... Tô pensando em trazer a parte da cozinha aqui pra dentro da prefeitura. Por quê? Que aí desse lado aqui eu deixo, ó. Que nem aqui, ó. Agora ele tá sem comida. Colocar a comida aqui pra ele. É... Ele tá sem comida. Porque aí o que que eu faço? Eu faço ele... É... A parte da cozinha. Eu coloco fogão, essas coisas. Pra fazer as comidas aqui. E ele vai trazendo pra cá. Então eu vou colocando os baús aqui. Beleza? Então ajudaria... Agilizaria o processo aqui. Então vou ver como é que funciona. Vou fazer esse teste aqui e ver como... Como funciona. Bom... A parte da base agora. A prefeitura acabou ficando aqui embaixo mesmo, né? Aí aqui a gente sobe... Ah, eu tirei esse aqui também, ó. Por quê? Eu... Eu achei que o... Como tinha um portão... Não sei se vocês lembram aqui. Eu coloquei um portão de ferro aqui. Mas eu não tinha montado ele. Só tava blueprint aqui dele. Eu achei que o Mike não tava saindo por causa... Por conta disso aqui. E aí... E aí ele corria pra esse lado aqui. Corria pro outro lado. Ficava parado. E não buscava os... Os recursos que ele tinha que buscar. Aí o que que eu fiz? Eu tirei... Achando antes que não era... Que era esse aqui o problema. Pra ver se abria a saída pra ele. Não adiantou. Então eu tive que fazer também aqui, ó. Nesse... Nesse aqui eu também tive que fazer, ó. Abri uma porta aqui. E abri uma porta ali também. Beleza? Então vamos lá. Pro segundo andar. Aí... Olha lá, ó. Aí agora ele sai, ó. Tá vendo? E aí vai buscar os recursos. Que ele não tava indo buscar antes. Então eu tava me lascando. Eu tava ficando sem madeira. É... Sem tora. Tá. Aqui nessa daqui. Ficou a casa do Mike. Aí eu vou tentar trazer a parte dos... Talvez. Eu não sei o que que eu vou colocar aqui ainda. É... Mas talvez eu traga só as madeiras pra cá, né? As toras. Deixa só as toras aqui. Então eu faço um estoque de toras aqui. Beleza? Deixa eu só ver como é que tá aqui a produção dele. Que eu deixei aqui, ó. É reabastecer toras, cuidar dos canteiros e consertar as coisas. Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Pra ele voltar a pegar a pedra. Que eu vi que eu tava sem pedra ali. Beleza. Aí agora aqui... Opa. Aí aqui o terceiro andar. Eu não lembro. Vocês chegaram a ver no último vídeo? Eu não lembro agora. Eu acho que... Bom, enfim. Ó. Ficou desse jeito aqui. Tá? Aí aqui vai subir aqui. Sobe aqui. Aí aqui... Essa parte aqui acabou ficando morta, tá? Então é só... É estrutura mesmo. É estrutural. Beleza? E aqui eu vou colocar um sofá. Preciso de tecido, tábua, prégua. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho um aqui. Eu posso colocar aqui já uma tábua. É, não tenho prégua. Tá. Aqui. É... A parte da... Da... Da eletricidade que a gente vai começar a mexer. Hoje eu vou mexer... Tentar mexer só em eletricidade. Beleza? E aqui o canteiro. Eu acabei fazendo um canteiro. É um canteiro, ó. É um canteiro. Isso mesmo tá certo. Eu fiz um canteiro pra cada... Pra cada fruta. Pra cada alimento. Então aqui depois eu vou fazer... Vou aos poucos aqui. Eu vou fazendo aqui. Mas por enquanto tá dando conta. Ele tá marcado pra vim cuidar disso aqui, né? Tá. Deixa eu só jogar as sementes pra cá. Eu vi que eu tava com elas aqui. Eu não tinha tirado ainda. Aí. Beleza. Aqui tem uma liga de aço. Que provavelmente eu peguei agora nesse último ataque aí. Tá. Beleza. Então vamos deixar aqui... Ah, a água. Uma coisa que tá ruim de fazer, ó. É isso aqui. Putz. Eu acho que eu tô sem água, né? Ah, não. Tô com água aqui. Água potável minha. Tá, beleza. É. O que tá ruim aqui é isso aqui, ó. Eu preciso colocar a caixa de... A bomba d'água, né? A casa de água lá. Pra poder voltar... É... Colocar água. Porque aí coloca água sozinho. Ó. Aqui, ó. Acabou a água aqui também. Aqui. Aqui, ó. Eu não consigo nem pegar, ó. Porque tá sem água. Então ela não termina de crescer. Ela dá essa parada. E a gente já vai entrar no inverno, ó. Já estamos em novembro. Então a gente já vai entrar no inverno. Eu espero não perder esses aqui agora, né? Agora... Porque no último inverno a gente... A gente perdeu todos os alimentos, né? Ó. Aqui eu não consigo pegar. É... Cadê a água? Água. O bom é que pode pegar água suja, né? Não tem problema de pegar água suja. Aqui eu acho que eu vou ficar sem água no inverno, né? Hum... Tem esse detalhe também. Eu não sei se vai chover no inverno. Porque no inverno não chove, né? Aí... Aqui, ó. Ainda tem água aqui. Beleza. E aqui na batata... Também tem um pouquinho de água. Deixa eu só... Mas eu vou pegar água aqui, ó. Eu espero que chova antes de começar a nevar. Antes de chegar o inverno, aliás, né? Vou colocar aqui, ó. Mas... Opa. Ai, caramba. Aqui. E... Aqui. Então aqui, ó. Esse bobe, acho que já dá até pra pegar, ó. Esse aqui, né? Não, não dá, não. Agora aqui... Ué? Peraí. Aí, eu coloquei só um da cenoura... Da cebola. Não, tem que ser quatro. Peraí. Então, é... Quatro de... Quatro de cada, né? Aqui, ó. Pode colocar aí, ó. Quatro desse. Aí, fica um aí. Fica um aí. Fica um aí. Beleza. Esses aqui, então, vão ser as cebolas. Ah, é... Não, ficou... Ah, ficou bom. Ficou bom. Então, eu tenho todas as... Todas as... As sementes num lugar só. Beleza? Aqui. Vamos começar a mexer nisso aqui agora. Então, bora lá mexer. Eu já desbloqueei, tá? Eu tô sem tecnologias. Então, eu desbloqueei a eletricidade, que é a caixa de junção, e desbloqueei a... O painel, não. O painel... Aliás, o painel solar e a... Eu não desbloqueei, foi a bateria. Eu desbloqueei, foi a turbina eólica. Cadê? Que eu não acho ela agora. Aqui, ó. A turbina eólica. Tão desbloqueada. Então, eu consigo fazer tanto o painel solar, quanto a turbina eólica. Agora, a gente precisa desbloquear... É o... Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ah... Aqui. Cara, esse aqui vai ficar... Aqui eu ainda vou colocar o celeiro, né? Tem o celeiro ainda. Vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma fileira desse. E... Tá torto, né? Tá torto. Esse aí ficou torto. E vou tirar ele ali, vou... Tá. Então, vamos deletar só esse aqui, ó. Aí, deleta esse aqui. Vamos fazer um novo aqui, ó. Eletricidade aqui. Beleza, já vem retinho. Aí. Beleza. Então, aí aqui atrás eu coloco... Aí, eu já posso deixar, né? É... Eu vou deixar, eu vou deixar, vou deixar. Vou deixar porque aí já fica arrumadinho assim, ó. Deixa eu só ver se eu vou conseguir colocar aqui, né? Aí. Uhum. Aqui. Ah, sério que você não vai ficar? Aí, deve ter ficado certo. E aqui tá... Bem. Beleza. Então, agora é só montar. Vamos começar montando um desse aqui, ó. Aliás, eu tenho a caixa... A caixa de junção. Hum, peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu... Eu vou fazer um negócio bem doidinho aqui, ó. Peraí. É... Não vai ficar legal esse aqui? Deixa eu ver. Não, esse aqui fica ruim, né? Deixa eu só ver o negócio aqui. Não, eu só quero um quadradinho pequeno, mas aí eu vou ter que usar esse cara aqui. Sério? Posso fazer aqui, então? Não. Fazer aqui mesmo. Tá, vou fazer aqui, ó. É... Eu vou fazer uma... Uma... Aqui assim. Assim. Aqui. Aqui. Vai ser a casa das baterias. Tá, deixa eu só pegar aqui, ó. Três. Porque aí, eu coloco... Beleza. Então, é... Deixa eu só pegar as tábuas. Vou precisar de quatro, oito, doze tábuas. Depois eu fecho. Aqui. E aí, vem aqui e... Oh! Sai daí. Vou pegar aqui, ó. Um, dois, três. Ah, pega um monte aí. Dá demais mesmo. Ah, sério, velho? Que eu fiquei pesado. Não acredito que eu fiz essa burrada. Tá, tira isso aqui. Não, não, não. Você não. Tira... É... Esse aqui. Pesa dois? Não. Então, tira mais um. Nossa senhora, hein? Tira esse aqui, que esse aqui pesa um. Pesa... Pesa um quilo. Bora, Mike. Bora trabalhar. Bora lá, vai. Aí, aqui e aqui. A gente termina aqui. Beleza. Por que que eu fiz isso daqui? Porque eu quero colocar... Uma dessas aqui não tinha que ser assim, né? Ah... Peraí. Ah, caiu. Isso aqui vai ser fechado. Vai ser a parede onde eu vou colocar o... Tá. Pega aqui. Coloca aqui. Beleza. Então, aqui, ó. Vai ser a parede onde eu vou colocar... É... A eletricidade. A caixa... O painel de controle. O painel de controle. Deixa eu ver que lado que ele é. Ixi, eu nem sei que lado que ele é aqui. Peraí. Será que é desse lado ou desse lado aqui? Bom, mas não importa. Depois eu vejo aqui. Bom, o painel de controle, que é onde vai vir a energia... Da onde vai sair a energia, né? Então, vou deixar ele aqui no meio. E aí, vou precisar das caixas de junção. Porque a caixa de junção é onde a gente liga os fios. E seria esse daqui. Então, vou começar com um só, né? Agora, vamos... Agora, agora vem a parte difícil, né? Começar a ir atrás de recursos. Vamos primeiro montar esse cara aqui, que é o mais difícil de todos. Dez lingotes de alumínio. Putz, é coisa pra caramba, velho. Tá. Talvez... É... Deixa eu só ver o painel solar. O painel solar acho que é mais barato, não é não? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. O painel solar, cinco, cinco, quatro, quatro. Esse daqui é... Quatro, dez... Esse aqui é meio mais caro. Vamos começar pelo painel solar. Peraí, cinco, cinco, é ferro e alumínio, tá? Cinco, cinco, é ferro e alumínio, beleza. Dá licença aí, Mike. Sai, 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 velho. Cinco, cinco, quatro, quatro. Aqui, ó. Pega esses dois aqui. E pega esse aqui também. Beleza. Então, aqui... É... Deixa eu deixar fazendo um... Esse, 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 esse... Deixa eu fazer tudo, né? Aí, coube os dez aqui? Coube, né? Então, deixa esse cinco aqui. Acho que não vai dar, né? Esse aqui não cabe, não. Acende aí. Me dá... Me dá um desse aqui. Coloca aqui. É, era um só, né? Tá. Então, me dá esse aqui. Não tenho nada pra pegar. Um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Ah, peraí. Pode colocar esse aqui, então. Ó, devolve aqui. Show. Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui, ó. Cinco, cinco. Ferro. Ferro eu já tenho, né? Ó, cinco, cinco. Ferro. Ué, eu não acendi, né? Eu acendi aqui? Não. É, eu tô vendo aqui a paradinha aqui, ó. Aí, agora sim. Tá. Ô, Mike, eu preciso das pedras, velho. Vou pegar lá a pedra pra gente, vai. É... Cinco, cinco. Ferro e alumínio, né? Ferro. Ferro já tenho dois. Peraí, deixa eu só virar aqui. Vou fazer um negócio mais bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. É, não adianta você deixar arrumado, o negócio fica torto. Aí. Aqui, ó. Vou deixar um aqui só pra não entrar. Ele vai entrar aqui, né? Desde o desbeiramento, ele vai entrar aqui, ó. Tá, tudo bem. Cinco, cinco. Um, dois, três, quatro. Não, não é você. É alumínio. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Vamos lá fazer, então, o... Essa parte aqui. Podia ter elevador, né? Podia fazer um elevador. Nem que seja um elevadorzinho assim, ó. É... É... Manual. Aí. Então, aqui, vamos fazer... Vou começar... Vou começar por esse aqui mesmo. Aí, eu errei. Não era cobre? Ué, o que que eu peguei a mais? Ah, não é chumbo. Eita, noizinho. Isso é porque... Peraí, já voltei. Aproveitar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aproveitar e já pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Aqui... Tá terminando? Terminou. Opa, terminou aqui. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que não pegou dez, não, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Deu. E eu tô pesado? Não, não tô pesado. Mas deixa eu só guardar aqui, ó. O... O aço... O aço não tem... Ixi, não tem como guardar o aço. Tá. Eu tô usando... Beleza, eu só subi ali agora. Beleza. Então, aqui, ó. Pronto. Já temos o primeiro painel solar. Aí, aqui... Ô, Mike. Para de fazer bagunça, velho. Aí, aqui, agora a gente precisa desse cara aqui. Já temos. Agora eu preciso de cobre, cobalto e parafuso. Aliás, cobre, cobalto... Não, ferro e cobre já foi cobalto também. Então, não. Só precisa de parafuso. Esse aqui... Esse aqui eu preciso de ferro e cobalto e parafuso. Ferro, cobalto e parafuso. Ferro, cobalto e parafuso. Ai, caraca. Quase que eu caí. Pula aqui, ó. Aí. Ferro, cobalto e parafuso. Parafuso? Eu acho que tá... Não. Parafuso tá aqui, ó. Ferro, cobalto... Ferro, cobalto e parafuso. Eu vou precisar beber água, né? Pera aí. Eu tenho água aqui? Não. Ah, tem aqui, ó. Beleza. Aqui, 116. Tá, pega... Faz as... Ah, já tô precisando de comida. Tô precisando de... Ixi, pera aí. Mas comida eu tenho aqui, né, velho? Come aqui, né? Aí. Deixa eu pegar uma comida aqui fora. Aqui eu tenho também. Beleza. E o Mike, como é que tá? Aí. Mike, você tá pegando comida lá, velho? Não tá pegando, né? Deixa eu passar lá, ver como é que tá. Deixa eu colocar a prioridade aqui pra você pegar a comida. Porque eu sei que a comida tá... Ó, 14 de fome. O que você tava fazendo aqui, velho? Ó, canteiro. É... Pedra ele já foi. Tora. Tora eu não vou usar agora, né? Então deixa ele pegando... Consertando as coisas e reabastecer a caixa de pedra. Beleza. Prioridade dele é... São as comidas. Então vai lá pegar a comida. Eu acho que já tá pronto aqui, ó. Não. Ah, sério que não tá? Ah, não. Tá sim. Ele pegou e ele deve ter comido. Expandir. Tá, beleza. Ah, ele pegou sim. Só que aqui ele não colocou de volta, né? Colocou? Não. Ai, desgramento. Você pegou a água daqui, né? Aí você não coloca a água, né? Putz, eu tenho que fazer essa caixa de... É, não. É, isso aqui vai me lascar. Ai, acabou a água ali. Ele pegou sim, só que ele pegou e já comeu. Ó. Aqui tem água. Beleza. Aqui tem água. Aqui tem água. Aqui tem água. Esse aqui tem que pegar. Não era pra pegar. Não era pra pegar. Ah, deixa aí. Pegar uma semente de... 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 Abóbora. E pegar água aqui, ó. Beleza. Então, foi daqui que eu peguei, né? É, tem pouquinho a água. Beleza. Aqui tem água. Bem pouquinho. Já pode pegar também. Eu vou... Eu vou colher. Porque eu vou deixar lá pro Mike. Já vou pegar. Aliás, eu vou pegar aqui, ó. Putz, não chove, cara. Quer chover? É sacanagem isso, hein? Não querer chover. Beleza. Então... Deixa eu só terminar isso aqui. Aí aqui. Terminou. Aqui. Terminou. Beleza. Tá. O que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser... Eu não tô liberado. Ah, não tá liberado, né? Bom, a gente já tem eletricidade. Muito pouco. Aliás, muito pouco não, né? Eu tenho que fazer muito mais desse aqui. O painel solar, ele gera... Quanto que é de energia que ele gera mesmo? Não. Aqui. Colocáveis, eletricidade. Ele gera 40. Dependendo do que eu for usar, ele vai... Sai daí, ó. É aqui. É... Eu tava querendo usar pra casa de bomba. A casa de bomba, acho que são 100. A casa do poço, são 100. Então, putz. Toro, alumínio, lingote de alumínio, peças elétricas. Tá. Esse cara aqui também é bom fazer, mas eu não desbloqueei nenhum dos dois ainda, né? Tá. A energia... Tá. Esse aqui eu também tenho que mexer. Tá. Eu tinha uma bancada aqui, então... O triturador de pedras. Triturador de pedra... Vai ficar me dando lingote, né? Mas ele também precisa de 100. Então, eu tenho que trabalhar nisso aqui, ó. 40, 80... Eu tenho que fazer esses três aqui, ó. Beleza. Então, ficou faltando cobre agora. Aqui eu consigo colocar alguma coisa? Tá. Tem que pegar cobre. Deixa eu descer aqui. Vamos pegar cobre. E aí, eu vou ter 120 de... De... De energia. Aqui eu deixei fazendo... Deixei. É, ele não foi buscar a pedra ainda não, hein? Então, eu consigo apagar a água aqui? Deixa eu ver. Consigo. Apagar aí pra não gastar tudo? Se não... Me lasca a vida. Beleza. É... Cobre. Ixi, pior que tá acabando o cobre, né? Não, ficou faltando ferro também ali. Deixa eu ver. Ah, eu não vou pegar tudo porque senão... Tá. É isso aí. Então, vamos subir ali? Não decorei... Eu não marquei quanto que eu preciso. Sai. Aí, sobe, sobe e aqui. Então, esse cara aqui, ó... Já tem mais um. Então, a gente tem 80. Com esse aqui... Então, ficou faltando... Alumínio... Alumínio e cobalto. Tá. Desce aí, ó. Alumínio e cobalto. Alumínio e cobalto. Aqui sobrou alguma coisa? Sobrou. Cobre. Alumínio. E cobalto. Tá. Então, eu vou pegar fio aqui também. Cadê os fios? Não, eletrônicos aqui, ó. Fio. Pega esses fios aí. Então, essa parte elétrica aqui, ó... Então, a gente já conseguiu fazer. A gente já consegue gerar 100 de energia. Só que aí, dependendo da hora... Que, por exemplo, agora são 6... 10 pras... 10 pras... É... 7 da noite. Opa, passei. Beleza. Então, aqui, ó... Se eu for olhar no painel de controle agora... Aqui, ó... O painel de controle... Eu vou estar gerando 120 de energia. Só que aí, eu preciso do... Eu tô com o martelo? Não, tô com a picareta. Precisa... Deixa eu pegar esse aqui. Olha aí. Vamos deixar lá pro Mike. Eu tô de boa. Tô... Tô... Tô bem alimentado. Não, não é aqui não. É lá na prefeitura. Tô cansado também. Beleza. Aqui, ó... Vamos deixar aqui pro Mike. É... Vou deixar esse, esse, esse e esse. Beleza. Bom. O... Eu preciso guardar esses aqui, que eu não vou usar agora. Cobalto e o alumínio. Cobalto e alumínio. E... O que mais? E o aço aqui, que... É... Eu não vou usar agora. Esse aqui tá torto? Não, né? Não. Tá. Ahn... Eu vou deixar esse cara aqui, ó. Sabia? Ele pesa. Então, eu vou deixar ele aqui. Qualquer coisa eu uso depois. Aqui eu tenho prego e... Eu vou passar o parafuso pra cá. Tá? Deixa esse aqui, ó. Pronto. Ahn... Os lingotes aqui, os fragmentos, né? Esse aqui é pra eu fazer os spikes lá. São vinte. Esse é o problema, né? Cadê aqui? Então, tira esse aqui. E pega... Esse aqui. Passou um bicho aqui, não passou? Tá. Calma aí. Calma aí, velho. Vamos lá. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Aí. Então, aqui, ó. Se eu pegar... Eu tenho que pegar esse cara aqui. E ligar aqui. Beleza. Então, essa caixa de junção aqui, ó. Não. Peraí. Aí eu tenho que tirar o... Ah. Essa caixa de junção aqui seria pra eu ligar... É... Alguma coisa. Aqui eu já tô gerando cento e vinte. O que que eu vou gerar aqui? Eu vou deixar aqui em cima, por enquanto. É o... Cadê? O triturador de pedras. Não. Aqui. Tá. Pra eu gerar energia aqui, eu vou deixar o triturador de pedras. Que é a única tecnologia que eu tenho. É... Que eu posso liberar agora. O resto eu não posso liberar. Tá. Mas aí eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer esse cara aqui, né? Tá. Eu vou deixar ele aqui. Porque... Eu já deixo ligado ele aqui. Porque se eu for levar lá pra baixo, eu tenho que... Eu tenho que fazer os relês. E os relês... Eu acho que não tá liberado, tá? Deixa eu ver aqui. Ô, eletricidade. Ah, não. Os relês tão liberados. É um pobre. Ainda mais eu não vou usar agora porque eu tenho parafuso. Deixa eu só fazer esse aqui então, ó. Parte elétrica e mecânica. Doze e seis. Parte elétrica e mecânica. Tira isso aqui daqui, né? Parte elétrica. Ah, eu sei que tá faltando um lugar aqui, ó. Acho que é aqui. Tá faltando? Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Não. Não. Ô, caraca. Deixa eu cair aí. Aí. Tá faltando aqui. É isso mesmo. Pronto. Parte elétrica e mecânica. Bora lá pegar. Parte elétrica. Ô, cara. Parte elétrica. Parte elétrica e mecânica. Acho que os fios... Não, eu vou precisar de fio, mas eu não vou precisar de tudo. Então, pode devolver aqui, ó. Pronto. Parte elétrica, mecânica e um fio ali. Tá. Cara, eu vou desmaiar de sono daqui a pouco. Peraí. Dá pra eu fazer as frutas lá. Eu tenho que comer. É, aqui. Então, aqui, ó. São três tábuas. Tá faltando tábua e língua de ferro. Língua de ferro são vinte. E tá faltando tábua. Língua de ferro a gente consegue fazer. Se o Mike trouxer as pedras. Se não, eu vou ter que ir atrás de pedra, Mike. Sério? Ó, tábua. Tá faltando duas, né? Vou pegar duas aqui. Tem aqui? Tem. Beleza. Cara, ele não tá indo buscar pedra, velho. Será que é porque ele tá com fome? Deixa eu dar prioridade pra ele ir lá. Pra ele buscar pedra. Não. Oh, passei. Aqui. Fala, Mike. Você tá com fome, cara? Cadê você? Cadê ele? Oxe. O cara sumiu. Ah, aqui. Não, fome você não tá. Vai lá pegar pedra. Pedra. Consertar as coisas. Cuida do canteiro. E consertar as coisas. Beleza. Ah, eu acho que eu vou dormir. Porque são oito e pouco da noite. Cara, vai fazer o que você tem que fazer, mano. Tá, deixa eu dormir. Porque aí a gente acorda no dia seguinte. E eu ainda tenho que buscar o jeep. O jeep, não. O trator. A gente não buscou ainda o trator, cara. Nossa, é verdade. A gente não buscou o tratorzinho ainda. Eu tenho que fazer vinte lingotes. Beleza, tá bom. É esse horário. É... Vou precisar beber água. Antes. Não precisa de mais nada. Esse aqui, se eu comer, ele dá sede, vitamina e carboidratos. Não, pode comer esse cara aí. É por emergência só. Beleza. Aqui, ele tá com comida? Não, ele tá sem comida. Vou pegar esses três aqui. Eu vou ter que fazer carne. É... Deixa eu só colocar aqui um pra ele. Põe esse aqui pra ele também. E aí eu como esse. E... Como esse. Eu tô precisando pegar... Comer frutas, né? Tá vendo? A cozinha podia ser ali. Porque aí eu vou dividindo com ele, né? Aí aqui a gente pega uma melancia. Colher. Aí. Show de bola. Beleza. Então, é... A gente tem que terminar de fazer os lingotes de ferro. Deixa eu ver só a lingote de ferro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze. Se eu não tiver nenhum perdido por aí. Aqui eu preciso de pedra. Não, Mike. Aliás, dá pra... Aliás, peraí, peraí, peraí. Dá pra fazer aqui, ó. Eu tenho um monte de... Quatorze. Aqui, ó. Quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Beleza. Então, aqui eu consigo colocar aqui. Eu tô evitando gastar ali. Porque... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque eu uso o... Eu vou usar esses fragmentos pra mexer aqui, ó. Pra proteger aqui a base. Aqui tem que acender, né? Senão, não funciona, né, André? Só pega um desse cara aqui e joga aqui. Beleza. Então, enquanto isso, deixa eu levar lá em cima. A gente não pode ficar parado. Aqui. Aqui não. Aqui. Ó, faltou os quatro. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pedras aqui também, ó. Depósito de pedra. Vou colocar um aqui, do lado. Outro aqui, do lado. E outro aqui, do lado. Beleza. Aí, aqui agora eu vou precisar de oito tábuas. Dezesseis. Vinte e quatro tábuas. Consigo carregar? Ah, consigo. Tô. Tá bem, tá bem. Vinte e quatro tábuas. Então, vamos lá. Só aqui são vinte, não é? São cinco, dez, vinte. Um, dois, três, quatro. Beleza. São vinte e quatro tábuas. Aqui. Aqui. E aqui. Eu vou ter que fazer três lingotes de... Três lingotes de ferro a mais. Pulei. Aí. Vamos pegar aqui já, ó. Os lingotes de ferro. Aí, aqui. Não, ele não... Vou pegar aqui, ó. Três aqui a mais. Só pra fazer os ferros. Um, dois, três. Ah, ele já faz mais, né, velho? Pronto. Acho que já tem dez ali. E agora, como eu vou ter o... Como eu vou ter o triturador, então... Me agiliza a vida. Pronto. Aqui vai dar, será? Acho que vai. Mas, por garantia, vamos colocar mais um aqui. Ó, ele já começou a pegar as pedras. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou de bola. Já temos aqui... Mais dez. Eu vou pegar esse aqui, porque eu já vou deixar fazendo o... Um, dois, três. Então, três aqui. Três aqui. Ué, eles atingiram aqui alguma coisa? Use o martelo pra consertar. Pô, sacanagem. Quebraram aqui, é? Não tinha visto, não. Ô, Mike, você tá arrumando as paradas aqui, né? Porque eles vieram... Eles vieram e você arrumou, né? Arrumou. Beleza. Ah, peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pro Mike. É... Eu tô com muitos animais aqui, ó. Vou pegar o vachiminho aqui. Pegar a carne dele. Beleza. Pega o... Opa. Pega o urso, já coloca aqui. Se eu precisar do carrinho, eu pego ele lá, né? Lavar a mão. Pra não ficar doente. É... Vamos já deixar a carne secando aqui, ó. Pega aí. Carne. Fazer esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Agora deixa eu cozinhar. Porque essa outra aqui precisa cozinhar. O fígado. O fígado a gente coloca aqui. Já acende aí. Cara, eu acho que eu vou aproveitar e fazer água, né? Sai, Mike. Beleza. Vai pegando pedra aí. Enche de pedra aí pra gente, por favor. Cadê? E... Isso. Mesmo, garoto. E aqui... Vamos tomar esse restinho de água aqui. Zerou? Joga fora. A gente vem aqui. Pega água aqui. E joga aqui. Beleza. Duzentos de água. Show. Esse aqui já vai ficar pronto. Agora deixa eu... Esse aqui já ficou pronto. Que aí eu já subo. Já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Então aqui a gente... Opa. Tem que pegar esses caras aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou só pegar aqui a carne. Beleza. Comer. Show. Então bora subir. Vamos terminar de fazer lá o extrator e as caixas de pedra. Aí o Mike vai ficar levando as pedras pra gente aqui, ó. Aqui, ó. Pode levar aqui. Pode levar aqui. E pode levar aqui. Beleza, Mike. Pode colocar as pedras aqui. E aqui... O que que eu ia fazer? Aqui. Terminar esse cara aqui, ó. Show de bola. Aqui é só triturador. Triturador. Ô, caramba. Aquilo é maiúsculo. Triturador. Triturador. Zero. Beleza. Aceitar. Show. Então aqui... É... Eu tenho que ligar daqui, né? Não, peraí. É o três. Eu tenho que ligar daqui até aqui. Beleza. Então aqui agora tá ligado. É o zero. Aperto o zero aqui. Aperto o zero aí. Você soltar aí. Aí, beleza. Então aqui agora, ó. Eu tenho o triturador ligado. Vamos ligar isso aqui. Ele vai funcionar. A partir do momento que eu começar a colocar a pedra aqui. Ah, peraí. Como tá chovendo, eu não tô gerando... É... Não vai funcionar, porque eu não tô conseguindo gerar o suficiente. Hum... Que beleza, hein? Eu preciso agora desse cara aqui, ó. O gerador de... Não, mas esse aqui é o quê? Esse é novo, não é? Deixa eu só ver aqui, ó. Painel. Aquele ali é novo? É o negócio de gasolina, não é? Que funciona a gasolina? Só que onde é que libera ele? Ou não existe, não? E eu tô viajando. Deixa eu só ver. Ah, tem que comprar, né? Peraí. Ih, tem que ir lá no... No... Eletricidade. Esse cara aqui, ó. Tecnologia tem que comprar num vendedor. 350. Cara, esse aqui é muito bom. Gerador de gasolina. Gerador a gasolina, né? Tá. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? É... Não vai funcionar isso aqui agora. O Mike vai enchendo de pedra aqui. Ele vai encher aqui, né? Ele não vai conseguir encher aqui. O que que eu vou fazer? O meu... O meu jipezinho tá aqui, ó. Que a gente põe nessa ilha aqui. Nessa ilha, ó. Nessa vila aqui. Não conseguiu pegar. Trouxe as pedras aí, véi. Show. Muito bem, Mike. Vou pegar todas aqui que você trouxe. Quantas você traz de uma vez? 1, 2, 3... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Olha, ele traz 15 de uma vez. Então, vou colocar todas as pedras aqui. E quando isso aqui tiver... Quando tiver... Olha, ele tá funcionando, ó. Não, não tá funcionando. Olha, você viu que ele começou e parou? Porque deve ter chegado a... Não. É, ele viu que não tinha 100 de energia. Então, nem funcionou. Tá. Deixa eu... Vamos lá. Só guardar essas coisas aqui. E vamos lá buscar o... O jipezinho lá. O... A TV lá. O... Como é que chama lá? O quadriciclo. E o Mike vai parar de trabalhar daqui a pouco. Porque... Não, tá cheio de comida, Mike. Aê, garoto. Muito bem. Então, vamos guardar as coisas aqui. Pessoal, eletrônicos. A gente guarda, guarda, guarda. Beleza. Show de bola. Coloca aqui. É... Aqui. Não, plástico não. E a gente tem que guardar esse cara aqui. Vou colocar lá em cima. Na parte de cima. Aqui, resto de animais. A gente usa esse e esse. Putz. Sementes. Aqui, ó. Esse aqui vem pra cá. Resto de animais. Pena. Resto de animal, né? Agora, esse aqui é que eu não sei onde eu tô colocando. Lá. Esse aqui, ó. Ele podia ser aqui junto com as lascas, né? Porque ele vem da árvore. E faz a corda. Então, vou deixar aqui. Aí. Então, o resto aqui tá de boas. Tamo com comida. Aliás, tamo com bebida? Deixa eu ver. Bebida. Não, a gente tem que pegar a bebida lá. Vamos pegar aqui uma comida aqui, ó. Pegar esse cara aqui. Joga aqui. Colher. Tá bom. É isso aí. Então, vamos descer aqui. Eu acho que eu não vou ter a comida pronta ainda aqui, né? A carne, acho que não vai tá pronta ainda. Não. Então, bora. Ah, deixa eu pegar uma comida aqui. O Mike tem comida aqui. Vou pegar a melancia, o pepino e um desse aqui. Beleza, Mike. Valeu. Agora, vamos lá buscar o nosso ATV. Não. Faltou pegar água. Quase, hein? Que eu vou sem água. Foi. Então, bora. Ele tá nessa direção, né? Não, ele tá pra cá. Ixi, ele tá pra cá. Eu vou ter que passar no meio do mato aqui, né? Deixa eu ver o melhor caminho pra eu... Não tem melhor caminho, cara. Não tem melhor caminho. Melhor caminho é pela estrada mesmo. Então, bora lá. Ó, tamo chegando aqui no... Tamo chegando... Aqui, ó. Tá por aqui. Ué, onde que esse praga tá? Eu passei. Ué, ele tá pra cá, nessa direção. Como é que ele foi parar aí embaixo? Aqui, ó. Achei ele. Cara, só falta dizer... Não. Ah, eu morri porque eu tava tentando colocar gasolina nele, né? Beleza. Então, vamos lá. Vambora. Vamos tentar fazer uma vila, pelo menos, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Continuando aqui. Essa vila aqui, a gente já teve, né? Então, vamos tentar ir nessa daqui. Nessa daqui. Cara, deixa eu só ver o negócio aqui. Não, eu vou nadar à direita. Eu vou nadar à direita. Não, essa aqui eu já fui. Essa eu já fui. Eu não fui nessa. Essa aqui eu já fui. Eu vou nessa daqui. Essa daqui, quando a gente começou o jogo, a gente spawna aqui. Então, eu vim nessa. Não, essa aqui eu não fui, não. Eu fui nessa, né? É, não. Então, eu não fui nessa aqui, não. Eu vou nadar à direita mesmo. Sai daí, mapa. Que coisa chata, velho. Bora. Bom, com esse sol, deve estar gerando lá os fragmentos e a areia, né? Porque o triturador, ele gera fragmento e areia. Ah, eu tenho que virar à próxima direita aqui agora. Cara, a gente tá bem. Tá bem. Não tá ruim, não. A gente não... Não tá dos piores. Não tá dos piores, não. Eu acho que eu já tive inícios piores. Eu acho que eu já tive inícios bem piores. Tá, ó. Chegamos na vila ali, ó. Ó, já tem um cara ali. Desce aí, filho. Ô, caramba. Ó, primeira coisa, vamos testar a... Acertei. Vem pra cima, vem. Ué, como assim? Ai, me acertou, desgramento. Ih, me dá a minha flecha. Aí. Tá, deixa eu começar por essa aqui. Eu vou começar aqui pelo... Bom, não tem ninguém, né? Então, beleza. Vamos lá. Ah, aqui a gente sempre... É isso que eu ia falar. A gente sempre acha comida, né? Não. Já vasculhei. Sai daí. Não, não vou pegar sementes. Vou pegar... Tentar pegar... Não. Ele pesa, né? Esse aqui eu preciso. Esse eu até aprendi a fazer. É facinho. Não. Não porque isso aqui eu consigo pegar lá na... Na caverna. Eu nem cheguei a falar, né? Esse aqui não. Esse aqui sim. Esse aqui não. Esse aí também não. Na caverna, né? A caverna tá... Nas pedras. Eu nem lembrava como é que pegava. Esse aqui eu vou pegar porque é minério de ferro. Nas cavernas você vai lá, pega as pedras. As pedras vêm... Vêm sempre dois chumbos. Ou uma argila ou um ferro. Então... Ou pedra também, né? Não. E sim. Ó, esse aqui sim. Porque eu não fiz. Até hoje eu não fiz. Esse aqui eu vou pegar pra poder levar. Beleza? Ah, aqui já foi. Já foi. Já foi. Então vamos pra próxima casa aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Vamos nesse aqui. Acho que a entrada tava aqui, não tava? Não. 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 E não. Aqui. Tá. Esse sim. Esse, esse, esse. Só o parafuso. O parafuso, cara, é importante demais agora. Dependendo do que você vai fazer. Opa, fígado. Não sei se vai dar tempo de eu usar. Ó, um cara ali, ó. Essa pedra que você... Dá minha seta aí. Ah. Eu quero a seta. Não, não, não. Quero a seta. Aqui. Beleza. Obrigado. Ah, a pedra que ele ataca... Olha o que temos aqui. Vamos comer. Ô, droga. Não deu. Essa pedra que ele ataca aí, a gente não consegue defender, né? Tem que desviar dela. Tavam aqui na casa. Não, não quero você não. Aqui não. Esse aqui de baixo, sim. Esse aqui não. Vamos pegar só o que é importante e o que é difícil de... Esse aqui não é difícil de fazer, mas... Pegar. Pega, comida, vá. Pode comer. E aqui pode comer também. Beleza. Aqui. Pega e pega. Que é o sebo, né? O sebo e a gordura aqui. A gordura faz o sebo. E aí o sebo faz o... Faz essa... Opa. Faz essa atadura aqui, ó. Atadura com medicamento. Cara, fio. Eu acho que eu não vou precisar de mais tanto fio assim, não. Ué, terminou? Terminou. Tá, vamos sair aqui e vamos pra esse lado aqui, ó. Essa última casa aqui. Aqui. Só que aqui não teve... Eu não achei tecnologia. Ou eu passei de novo por alguma tecnologia e não vi, né? Tem isso também. Não, isso aqui não. Eu quero o ovo. Aí. Aqui. Cara, eu vou pegar por pegar o fio, mas eu não... Eu vou pegar discordando de ter que pegar o fio. Não. Aqui, ó. Cozinha. Não. Não. E não. Beleza. Ai, sai daí. Aqui no banheiro. Não. Cara, esse aqui eu vou pegar e... Bom, como tá no inverno, eu não preciso do... Do... Do purê de batata. Primeiro porque eu já tenho, né? Aqui, ó. Aqui tem. Não. Aqui não precisa. Esse aqui precisa. Precisa. Aqui não tem... Aqui não tem nada. E aqui... Ele vai ocupar... Não. Pode deixar. Ele ocupa espaço. Aí, vamos nesse aqui de cima aqui agora. Cara, não achei... Não. Quero você, não. Não achei tecnologia nesta vila. Que beleza, né? Aqui não. Tá, a gente tem que começar agora é fazer... É ir lá na... E trocar na Jane ou no... No outro doido lá. Esqueci o nome dele. Ah, velho. Vamos sair daqui. Tem um cara ali, ó. Deixa eu só colocar o... Esse... Maluco aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Bora. Passar isso aqui tudo pra cá, ó. Esse, 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 esse. Esse, esse. E aí, os pequenininhos agora que pesam. Beleza. Deixa eu... Se eu for nessa outra aqui... Ela, ela é longinha, né? A Jane... A segunda Jane lá... O outro trailer... Eu acho que é aqui. Mas é longe, né? Ô, caramba. É porque eu tô com torto aqui. Por isso que eu não tô conseguindo dirigir. Aí. E ver o mapa ao mesmo tempo. Pronto. Agora sim vai dar. Tá. Eu vou virar à esquerda. Então eu vou nesse daqui, ó. Vou nesse aqui rapidão. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só virar aqui à esquerda. Aí. Virou, virou, virou. Virou e bateu, né? Peraí que eu tô errando. É, sabia? Aí. Então aqui à esquerda agora. Bora lá, então. Vamos lá no... Naquele... Naquela outra cidade lá. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa lá de interessante. Com essa vila aqui a gente já passou. Então eu não vou nem parar, né? Ló. O cara acabou de spawnar ali. Velho, eu não vou nem parar aqui. Fala, amigão. Que a gente já passou aqui. Então não vou nem... Nem... Nem me preocupar. Porque eu acho que não vai ter tecnologia, né? Então bora lá na outra. Ó, beleza. Chegamos aqui, ó. Chegamos na vila aqui. Cara, essa vila aqui é grande, hein? Tem um maluco ali. Beleza. Vamos ver se ele vai tacar alguma coisa em mim ou ele vai vir. Ai, caramba. Droga. Morreu. Beleza. Me dá... Esse aqui que é o principal. Beleza. Minha lança ainda tá... Tranquila. Cara, legalzinha essa vila aqui, hein? Gostei dela, cara. Olha só. Ó, tem um latão de lixo aqui. Vamos pegar essa batata. Esse aqui eu tô pegando pra levar pro Mike. Mas tá vendo? Eu lembro dele até nas minhas expedições. Ó. E não, não quero esse. Quero esse. Tá, esse aqui eu vou pegar também, tá? Não quero. Não quero. Ó, é que já deu pra fazer um... Opa, ovo. Ovo. Pega. Ué, não pega não. Por quê? Ah, tá. Come esse. Come esse. Come esse. Beleza. Pega o ovinho aí. Aqui já foi? Não. Aqui não foi ainda também. Opa. Ah, o Mike. Cara, o Mike não come esse aqui. Eu deixei lá pra ele comer. Ele não comeu esse cara aqui, velho. Ele ficou passando fome lá. Aí, uma das vezes, né? Que ele parou de abastecer lá. Foi porque ele tava com fome. E aí, ele não comia. Eu tinha deixado esse daí pra ele. Ele não comeu. Esse daí alimenta bastante, né? Esse aqui já foi? Inteira? Foi, né? Foi. Então, vamos nessa daqui do lado agora. Cara, esse aqui tem bastante, hein? Putz, essa aqui tem bastante. Essa aqui é uma vila grandona, hein? Ó, plástico. Ferro aqui, beleza. Aqui não vai. Ah, e fio? Não sabe ter pego fio. Aqui, ó. Cozinha. Vamos ver aqui, ó. Pano. Não. 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 Sim. E aqui, não. Aqui, ó. Achei mais uma tecnologia. Maravilha. Coz de bola. Aqui, ó. Tem um. Kevlar. Kevlar, sim. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, não tem nada. Beleza. Então, é. Opa. Aqui. Opa. Kevlar. Kevlar. Aqui, já foi. E aqui, também. Já foi. Beleza. Então, aqui. Essa parte aqui, já foi. Aqui, não foi. Aqui, não foi também. Eles vão ver aqui na parte de cima. Na parte de cima aqui, um óleo. Maravilha. Cara, óleo é o que eu mais tô precisando. Ó, tem dois aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Esse aqui, ó. Teve um dos vídeos aí que eu vi, que eu acabei vacilando nisso daí. Só peguei o de cima e o de baixo. Devia ter coisa boa, sei lá. Mas, deixei pra trás. Acabei deixando pra trás. Não. Olha, tem uma casinha aqui, ó. Ó, o plástico. Não. Sim. Sim, sim. E? Sim. Tô lembrando do meu amigo Mike. Tá, agora eu já me perdi. Pra onde eu tenho que ir? É pra cá, né? É isso mesmo. Ambulância. Não tem nada de interessante. Aqui a gente entra pela lateral. Não. Plástico, sim. Aqui. Cara, eu vou comer esse aqui, vai. Beleza. Este carinha aqui, não. Aqui vai ter gasolina. Vamos pegar. Aqui já foi. Então, ficou faltando. Esse carro aqui. Aqui não foi. Esse aqui, eu acho que eu não fui, né? Essa casa aqui, acho que eu não fui. Ó, tem sujeiro aqui. Ai, tô cansado, droga. É, tô quase pesado. Vem aqui. Sim, sim, sim. Aqui, eu tenho um saco de lixo aqui. Opa. Saco de lixo maroto aí. Opa, mais uma carne dessas. E aí, aqui. Cara, essa aqui é aquela casa grande, né? 71 quilos, tá? Ó, mais um fígado. Cara. Isso aqui não cabe lá, né? Não come aí, vai. Beleza. Não. Opa, aí sim. É, velho. Tão precisando. Óleo. Beleza. Ixi, vou ficar pesado. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. É, esse aqui agora lascou. 76. 76. 76. E eu tô cheio de comida. Eu vou comer um desse aqui. Esse aqui pesa bastante. Vou comer um desse aqui. E o tempo desse aqui é 1,50? 1,34? Tá. Esse aqui eu vou jogar fora, porque esse aqui pesa 1kg. Beleza, 72. Show. Então aqui, vamos ver aqui. Vasculhar. Plástico, sim. Cara, não vou pegar fio, não. Fio a gente já tem bastante lá. Tem mais de 20 fios lá, então... Não vou me estressar com o fio, não. Esse aqui já foi, né? Já. Tá, a motinha tá pra lá. Eu tenho que trazer ela pra cá, né? Ó, tem um cara ali. Tá, vamos nessa daqui agora, nessa pequenininha aqui. E aí eu vou lá buscar a motinha. Sai. Não. Não. 74. É, lascou, hein? Dependendo do que tiver aqui pra pegar... Não tem. Beleza. Então deixa eu só pegar a motinha. Então ficou faltando... Essa parte de cá, né? Acho que essa casa aqui já foi. Então ficou faltando duas casas ali. Vamos ver se tem... É, tecnologias naquelas casas ali. Vamos tirar material daqui também, né? Eu já tô pesado. Foi. Então vamos lá. Vamos passar esse, 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 esse. Cara, esse aqui tem que passar. Esse aqui não passa, né? Esse aqui pode passar. Esse aqui... Tá pesando quanto? Ó, 1.8, tá vendo? Esse aqui não vai não? O que pesa menos? Esse aqui pesa 3. Esse aqui pesa bastante. Pesa bastante. Então, deixa eu ver. O que mais? Outra coisa pesada aqui. 0,7, 0,6. 1,5. Ó, pode passar esse aqui. Pio pode passar. É, não, não cabe mais nada, né? Então, deixa eu... Sai daí. Deixa eu só levar a motinho pra lá. Beleza. Deixa eu só colocar já o... Esse carinha aqui. Pra eu não esquecer. Beleza. Ó, tem um cara ali. Cara, ele não tá... Ele não tá olhando pra cá, então já vamos entrar aqui. Opa, mais uma tecnologia. Beleza. E prego. Ô, prego não, parafuso. Vou pegar a batata. Esse não vou pegar mais fio. Não. É que esse daí é bom pra... Esse aqui é bom pra vender. Ele custa... Quanto que ele custa isso aqui, ó? Dá pra saber aqui, ó. 0,26. Vasculhou, vasculhou. Pano. Ai, caraca. Tem um lobo por aqui. Deixa eu só tirar esse aqui. Vou ficar com esse aqui na mão. Porque daqui a pouco eu vou acabar estragando e disparando uma flecha sem querer. É... Aqui, ó. Ah, esse aqui pega. Esse aqui pega. E aqui não. Beleza. Porque o resto daqui é fácil de fazer. Os outros é... Tem que caçar. Tem que ir atrás de animal. Então fica mais complicado. Seu pulha. Deixa eu ver a minha seta aí. Tá aqui. Vamos pegar, pegar. É, aqui tem bastante coisa. Ah, não. Peguei sem querer. Agora já era. Não. 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 Opa. Pega. Não vai ter nada. Aqui na cozinha. Cara, pode comer, vai. Pode pegar. Vamos aqui em cima. Aqui em cima. Vamos ver se tem mais. Não, já tinha... Já pegamos duas tecnologias, né? Então aqui não vai ter mais. Deve ser no máximo duas tecnologias por... Por... Vila, né? Aqui já foi. Então acabamos de pegar mais uma vila. Já mais uma vila já foi finalizada. Deixa eu só ver. Aqui, ó. Tá faltando só... Aqui embaixo. Essa aqui que a gente já foi. Quando eu sair daqui. Mas a gente vai ter que voltar nelas. Vou ter que voltar nelas pra marcar de novo, né? Então ficou faltando essas aqui. A Jane tá aqui. Nesse daqui. E a outra Jane. Que é o... Que é o picareta lá do... Esqueci o nome dele. Fugiu o nome dele agora. É um desses dois aqui. Se eu não me engano, não sei se é esse aqui. Ou se é esse aqui. É um desses dois aqui agora. Beleza? Então, vamos lá voltar pra base. Aqui já foi, né? Já não tem mais nada pra cá. Não. Então bora. Só beber água. Não, esse aqui. Beleza. Aí. Bom, beleza. Chegamos aqui na base. Só que aí o que eu vou fazer? Vou ver... Eu vou testar isso aqui, ó. Essa rampinha aqui, ó. E a gente entra pela água. Ô, caraca. Tá molhado, tá molhado, tá molhado. Aí entrar por aqui, ó. Aí, olha só. Funcionou. Então tá. Funicionou. Beleza. Então o que a gente precisa fazer? Vamos ver se tá funcionando lá em cima. O... O nosso extrator aqui, ó. Tá funcionando? Ah, o Mike já encheu aqui. Não tá funcionando. Porque a energia deve ter caído. Ó, tô com 100. Tô produzindo 120. Em uso, 100. Beleza. Então agora ele tá fazendo, ó. Ó, tá vendo? Tá ali, ó. 16, 15. Aí ele não tinha feito porque... É. Por que ele não tinha feito? Eu só enchi aqui? Porque desligou a energia, né? Beleza. Então aqui, tá. Show de bola. Ó, aqui tá funcionando então agora. Agora é só acompanhar aqui, ó. A gente precisa ir atrás desse cara aqui. Vamos... No próximo vídeo, então, a gente vai fazer isso. A gente vai agora só em busca de energia. A gente vai tentar ver se ela vende isso aqui pra gente, né? Esse aqui. Se tá nesse aqui... Nessa daqui a gente já foi, né? Essa daqui, ó. E ela não tinha nessa daqui. Então a gente vai ter que ir ou nessa daqui ou nessa daqui. Um desses dois aqui. Então no próximo vídeo a gente vai pra ver se consegue encontrar o trader, beleza? Então, ó. Aqui já fez 4 fragmentos e 20 areia. Deixa eu só pegar. Como é que pega mesmo? É o... Clique com o botão direito. Aí, pegou. E aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Areia e 4 aqui. Show de bola. Beleza, galera. Começou a nevar. É isso aí. E aqui a gente... Ó. Ah, outra coisa, ó. Vocês podem ver. Se vocês ficarem aqui, ó. E tiverem sem a roupa, isso aqui é legal de saber. É... Tá vendo? Eu tô com uma calça de neve. Então eu não... Eu tenho mais 16 de calor por conta do capacete. 2 de calor. E desse daqui que dá... Ué, por que que todos... Ah, porque esse aqui também dá calor. Esse aqui também dá 4 de calor. Então a minha temperatura corporal agora é de 12. Mas se eu chegar aqui dentro, ó. E ficar aqui dentro. Ó lá. Vocês viram que a... Opa. Vocês viram aqui, ó. Que a temperatura aqui dentro da estufa fica em 23. E aí eu não sofro, ó. Aí a minha temperatura corporal aqui vai subir o 23 mais 16. Então eu vou ficar com 39 de temperatura só porque eu tô dentro da estufa. E aqui na estufa eu não passo frio. Beleza? Então é isso, galera. Deixa eu ficar um pouquinho quentinho aqui. Aqui tá de boas. É isso, galera. Valeu. É... Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê joinha. Se não gostou, deixa nos comentários aí por que que não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, como sempre, procura o nosso carro aqui. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Fiquem com Deus e fui. Ó lá, ó. Ele vai ficar com 16. Vai ficar com 39. Ó, já tá nos 30 graus. Daqui a pouco eu tô reclamando de calor. Hum. Sim, pleno inverno. Deixa eu abrir aqui. E aqui eu tenho que fazer também aquela paradinha aqui embaixo, ó. Eu vou ter que fazer... Não, aqui não. Aqui, ó. Porque é onde eu trabalho. Dentro da casa ali, ó. Aqui dentro da casa aqui eu tenho que fazer esse cara aqui, ó. É o... Colocar vez outros... Esse aqui. Isso aqui é caro, né? Pra fazer. Agora, onde colocar? Pode ser aqui, né? Acho que pode ser aqui. Porque ele vai pegar essa área toda aqui. E aí ele usa carvão. E aí o problema é 10 lingóis de ferro e 10 parafusos. Ó, os parafusos eu até tenho. Tá. Ó. E os lingóis de ferro são 10 também. É, os lingóis de ferro eu não vou ter, ó. 4, 5, 6, 7. Ah, sério mesmo que eu fiquei pesadão? Então tá. Vou terminar por aqui. Só colocar esse 7 aqui. E aí fica vazio. Beleza? E... Ah, quase eu termino isso aqui. E aí...